Isto vem desde 2001, estamos em 2010, e dentro dessa tabela de psiquiatria, onde os psicólogos são obrigados a registrar a sua atividade, há depois, portanto, isto depois tem um descritivo a dizer o que é cada uma dessas coisas e não sei o que, há uma que diz, avaliação psicológica sempre realizada por psicólogo, até aqui está tudo muito bem. Mas reparem, e continua, inclui a avaliação psicológica simples, a neurocomportamental ou neuropsicológica, e depois há aqui uma diferença entre neurocomportamental e neuropsicológica que agora para o caso não interessa. Portanto, reparem, na tal tabela, ou onde, na tal portaria que regulamenta o registro da atividade da psicologia, estamos todos aqui, e dentro de parantes são vários, então vejam só estas polímias todas, há um que diz que é sempre realizado pelo psicólogo. Obviamente porque os outros são para todos os técnicos que trabalham em saúde mental, que não têm um campo próprio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto devou discussões se os psicólogos faziam consulta ou não faziam consulta. Portanto, os psicólogos no CHPL fazem consulta depois de se ter pensado muito. E é relativamente recente os psicólogos fazerem consulta. Antes, não sei o que é que faziam, porque nós fazíamos consulta, mas em termos de registro formal, aquilo que depois fica nos registros do país, nós fazemos atividades psiquiátricas. Portanto, o que é que me parece que é importante, eu vou acabar-me já, o que é que me parece que é importante é nós lutarmos pela nossa formação, não abdicarmos um milímetro, não dizemos, ah, e agora temos que ainda fazer mais este exame ou mais aquele trabalho, faremos todos os exames e todos os trabalhos e tudo aquilo que for necessário e simultaneamente lutarmos por esta diferenciação para que, reparem, que é mudar o paradigma da prestação de cuidados, passar do modelo que é biomédico para um modelo que é ecológico, em que cada grupo profissional tem um papel, um espaço, um campo de intervenção próprio articulado com os outros. Pronto, e é ficar por aqui. Obrigado, doutora Noé Lica. Passo agora a palavra à doutora Alexandra. Por ti. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido e dizer que é um gosto estar aqui a partilhar convosco um pouco da minha experiência no Hospital de Santa Maria, integrada no Serviço de Psiquiatria. Vou talvez cingir-me só aqui, embora tenha que fazer aqui algumas referências em termos de formação e há alguns pontos que foram abordados e que eu gostava de mencionar. Esta questão de que a doutora Noé Lica falava agora, da identidade da psicologia, é, em minha opinião, uma das questões centrais com a qual nós nos vimos debatendo há muitos anos e a prática clínica vem nos mostrando que, quanto mais tranquilos nós estamos, quanto à identidade do papel do psicólogo e da sua prática e quanto à diferenciação existente no seu trabalho, mais fácil se tornam as integrações em termos de equipas multidisciplinares, mais fácil se torna esclarecermos a quem não percebe ou tem dúvidas ou, pela sua experiência, ainda não conseguiu compreender onde é que estão os limites daquilo que é o trabalho da psicologia e daquilo que são outras formas de intervenção. Nós temos no Hospital de Santa Maria um quadro dos antigos quadros da função pública com 10 lugares, 6 destes lugares estão preenchidos e temos depois no hospital dezenas de psicólogos com contratos. Na psiquiatria somos 17 com contratos e 2 do quadro hospitalar, que nos dividimos num trabalho de apoio à consulta de psiquiatria, depois num trabalho de apoio à psicologia de ligação, portanto temos vários psicólogos distribuídos por muitos serviços do hospital, e depois ainda há o trabalho comunitário às equipes de hospital de dia, sejam os hospitais de dia de projeto para preparação de uma alta de entrenamento, sejam os hospitais, o hospital de dia da adolescência, sejam o hospital de dia de orientação grupo analítica que existe no serviço, portanto temos uma linha de ação que é muito vasta e intervenções que são também intervenções muito diferenciadas em função das áreas em que cada um de nós se coloca. Somos muitos, mas sentimos sempre uma falta grande de capacidade de resposta. parte disto provavelmente porque não conseguimos ainda exigir a melhor organização para o nosso trabalho, porque acabamos por ser um pouco engolidos, entre aspas, por aquilo que é o sistema lógico hospitalar e muito do funcionamento do serviço, que era muito prévio à nossa existência, portanto nós acabamos por ser de alguma forma integrados e sujeitos àquilo que são as regras existentes. Tem havido um longo trabalho ao longo destes anos no sentido de uma articulação com os vários psicólogos que trabalham neste serviço. Devo dizer-vos que não é fácil e eu acho que nós aqui chegamos à questão da identidade e da especificidade de funções e que cruzam, eu não sei se esta questão da identidade tem só a ver com o nós exigirmos ou não, essencialmente tem a ver com as dificuldades do mercado de trabalho. Os nossos psicólogos fidelizam-se muitas vezes às pessoas que os apoiam numa procura inicial desse trabalho e por isso nós vemos muitas vezes que eles são mais solicitados para intervenções com as tais supervisões médicas que a doutora Manuela falava e que muitas vezes são intervenções muito válidas. No nosso hospital assistimos, como aquilo que descrevia, a psicólogos que não são especialistas a fazerem trabalhos de verdadeira especialidade e a verdade é que ao longo dos anos eles criam um know-how e uma capacidade que depois valida todo o trabalho que vai sendo desenvolvido. Eu tive a sorte de passar pelo serviço de psicologia do Hospital Julio de Mácio e portanto esta questão da identidade do trabalho do psicólogo foi muito incutida e era uma das questões que me custava muito quando cheguei ao Hospital de Santa Maria é que via alguns psicólogos com muita capacidade, todos perdidos e sem haver um núcleo de suporte que pudesse funcionar até como referência entre os parceiros. Quando a professora Luísa Figueira fez o primeiro levantamento de psicólogos voluntários no serviço eram mais de 60, portanto imaginem o que é um serviço em que para além dos psicólogos que são contratados existem mais de 60 voluntários dando apoio às várias consultas e às várias atividades. Hoje, por vezes sem que ninguém souber que lá estavam ou então sem o serviço perceber até muito bem o que é que alguns por lá estariam a fazer. Isto só para voltarmos aqui a este ponto da identidade e da especialização do trabalho e esta é para mim uma das questões centrais. Nós temos estagiários todos os anos no nosso serviço, tentamos fazer um trabalho que seja um trabalho de exigência e de articulação com as faculdades, ficamos às vezes muito angustiados pela falta de conhecimento de alguns aspectos que nos parecem essenciais, por falta de cuidado no estudo do diagnóstico, da avaliação funcional, as pessoas aparecem-nos muitas vezes com um discurso muito ligado na linha da compreensibilidade, que é demasiado generalista e que depois faz com que os psicólogos que estão a começar se percam em termos da intervenção. E muitas vezes esta articulação com as faculdades também não funciona como nós o desejaríamos. Isto é assim um bocadinho um sistema de bola de neve. Se nós temos algumas dificuldades em termos da formação que propomos e se vamos recebendo sempre novos estagiários sem conseguirmos uma boa articulação com as escolas, estamos a reforçar a ausência de especialização e estamos, de certa forma, a conduzi-los à procura de outros pontos de apoio fora daquilo que seria o ideal percurso dos psicólogos nas escolas e na prática clínica. Portanto, este é um daqueles aspectos que eu gostava muito de trazer aqui para o debate porque me parece essencial. Depois a questão da intervenção nos serviços primários. Ouço falar muito pouco de prevenção de saúde mental. Não vejo psicólogos, ou vejo cada vez menos psicólogos nas escolas e aqueles que vejo nas escolas não estão a trabalhar em termos de prevenção. Estão em número muito reduzido a apagar focos e a tentar dar resposta a situações que já são situações consideradas muito graves. Vejo pouca articulação nos centros de saúde e com os médicos de família. Nós temos algumas solicitações, algum trabalho desenvolvido nesta área. Vejo pouco suporte nos serviços comunitários. Portanto, esta linha da prevenção primária, do desenvolvimento de competências, da prevenção de riscos, como falava a nossa colega da Estefânia, parece-me ser um dos aspectos essenciais também nesta caminhada da psicologia. A psicologia está sempre na última linha. Mesmo na nossa consulta de psiquiatria, a psicologia está muitas vezes, depois de várias tentativas em termos de intervenção psiquiátrica e de casos que são considerados casos aparentemente sem resposta. Estamos a inverter aquilo que devem ser os pressupostos da intervenção. Nós temos, depois não sei, algumas sugestões que eu gostava também de falar e que nós temos pensado em termos de serviço, porque como imaginam a procura que temos para a nossa consulta é muito grande, nós temos neste momento a funcionar uma consulta de psicoterapia no serviço com 12 psicólogos. Este número é ilusório. Nós somos 12, mas temos os horários distribuídos de 4 psicólogos para a consulta, porque depois outra parte dos horários são para a psicologia de ligação, ou são para as áreas comunitárias ou de psicoeducação. Portanto, com estes horários de 4 psicólogos, nós temos um número médio de pedidos mensal entre os 25 e os 30 casos para acompanhamento. Como imaginam, não é humanamente possível e temos depois listas de espera imensas, o que cria, em termos institucionais, situações às vezes complicadas. Temos tentado organizar-nos em grupos terapêuticos de forma a podermos dar uma melhor resposta. Temos limitado aquilo que são as nossas intervenções com intervenções muito focalizadas, o que muitas vezes não é também a resposta ideal, porque, por exemplo, questões da linha da personalidade que exigiriam muito mais tempo de acompanhamento não são acompanhadas como nós o desejaríamos. Temos insistido muito na diferenciação entre o que são as necessidades de intervenção psicossocial e o que é a necessidade do trabalho do psicólogo, que é outra confusão muito comum. Chegam-nos imensos pedidos com a indicação de que é necessária uma intervenção psicoterapêutica e de pessoas em que a maioria da intervenção deve ser focalizada no suporte de rede, na promoção de atividades sociais e, portanto, num trabalho que é um trabalho muito mais de assistência de comunidade do que de uma psicoterapia específica com características para as quais muitas vezes as pessoas nem têm capacidade de resposta e nem reúnem características para poderem cumpri-las. Agora, parte disto eu ouvi à doutora Noela dizer que os psicólogos são bem tratados no hospital em que está, porque os psicólogos fizeram por isso. E esta é a frase que me fica daquilo que foi dito antes, eu acho que nós temos que fazer de facto por isso, que exigir em termos de formação que nos mobilizarmos por forma a podermos fazer algumas campanhas de divulgação. E não é só de divulgação em termos da doença mental, é de divulgação antes disto, em termos primários, em termos de estratégias de promoção de saúde, de promoção de competências funcionais, portanto, muito no sentido positivo da intervenção e depois, com certeza, quando chegarmos à fase clínica última com intervenções especializadas. Há duas ou três campanhas que eu conheço de divulgação junto de escolas, parece-me muito pouco, há algumas iniciativas inclusive no trabalho com os pares, com situações de inícios de agressividade, dificuldades de integração, portanto, há tais questões muito ligadas ao comportamento, com muito boas respostas e alguns são estudos longitudinais já com 5 ou 6 anos de evolução, penso que é uma das áreas em que nós poderemos também ter uma palavra a dizer. E eu não sei, estava aqui atenta ao tempo, ficava por aqui com este questionário de alguns dos problemas que vimos sentindo e com algumas sugestões de intervenção e deixava aberto o debate para que pudéssemos voltar a estas e outras questões. Obrigado, doutor Alexandre Afonso. Queria agradecer as intervenções com abordagens muito diferentes, foram levantadas aqui muitas questões, algumas das quais ligadas a aspectos mais profissionais e da defesa da nossa classe, que são questões que nos preocupam naturalmente e importantes. Hoje nós gostaríamos de centrar mais o debate sobre os aspectos ligados à saúde mental e sobretudo os aspectos ligados à promoção da saúde mental, à prevenção da saúde mental, à qualidade da terapêutica que os psicólogos podem trazer à saúde mental. E, portanto, pedíamos que o debate se centrasse sobretudo... E aí E aí E aí